Música O meu amor não arrumou a mala Saiu da sala e não me disse adeus Cruzou a vaga luta Aqui em Nova Canaã, no dia 18 de junho de 2003 Com Kessizinho, de Noelia e Jonathan Vieira de Matos E vamos conversar um pouquinho sobre a história da família Matos Principalmente da parte ligada a Bernardino Rodrigo de Matos e Inocência Vieira Matos Vovô era batista e a senhora quando foi estudar, depois virou católica Como é que foi essa convivência? Era o seguinte, aqui a gente frequentava a igreja Era o pastor Abílio Mas descascava com padres, com religião católica Fazia a maior auê com religião E botava todo defeito, religião do demônio E era aquela catequesta Quando eu cheguei lá no colégio, meu pai botou uma imposição Vem para aqui, é colégio de freiras Mas minha filha vai, na hora que as meninas estiverem rezando Ela vai ler a bíblia, fora da igreja Eu passei lá uns dois anos, nesse regime Sem frequentar a igreja, lendo a bíblia na hora que as outras estavam lá rezando Depois se põe uma convivência Uma convivência com as alunas e com as freiras Com o colégio Meu Deus, mas que besteira Por que que tem essa briga? Ele era uma besteira Aí comecei a frequentar aulas de religião E era vôleibol, era basquete Só não aprendi tênis, porque era a cara a ser a raquete Tinha jogo americano Eu era esportista, né? Porque estava esporte, eu estava junto De noite, a gente tinha uma quantidade enorme de jogos Dama, gamão E o negócio da boca do sapo O recreio da noite, tinha... É luto, é luto Eu participava de tudo E tinha assim, um cartaz Tinha um jogo que a gente jogava na área aberta De uma troquégua, do francês As bolinhas assim, que a gente passava de barco cruzado Eu adorava aquilo Qualquer atividade contínua do colégio, eu estava dentro Então, eu fiquei assim, muito, como é que diz Muito em evidência no colégio Quando eu cheguei lá, eu chorei 15 dias As irmãs mesmo tinham uma chácara grande Que tinha um riozinho, um riachinho Tinha rãs, estava, elas me mandavam lá pra chácara Era um ambiente de fazenda Pra me consolar Ninguém tinha direito de ir lá, mas eu tinha Eu ia lá pra chácara Ia ver o riozinho, as rãs O peixinho, a piaba Lembrava um pouco, me consolava um pouco Mas era como era um cotizador naquela região Só ia com o daquilozinho também Mas as crianças tiveram esse cuidado comigo De me adaptar, porque eu nunca tinha saído de casa Salvador internado num ambiente totalmente diferente Pra mim foi uma loucura aquilo, né Eu tinha, eu tinha já Peraí, eu me formei com Eu já tinha 17 anos 16 anos, quando eu fui pra lá Tinha 16 anos De modo que Eu comecei a observar Que aquilo era uma besteira Que não tinha, não tinha Elas liam a Bíblia, hein A Bíblia que meu pai fazia, a questão que eu lesse Elas também liam a Bíblia E com a convivência eu fui vendo que aquilo não tinha muito sentido Aquela separação toda Não tinha sentido Eu era muito viva, né E aí comecei a frequentar as aulas de religião Das aulas de religião eu comecei a frequentar a missa As velhas nunca me obrigaram a nada Cumpriam rigorosamente que o meu papai Terminou, não era pra ir pra igreja Era pra ficar lendo a Bíblia na hora que os outros Vai lá E nisso eu passei uma temporada, né Eu entrosei mesmo com o colégio E vi que aquilo era besteira Que lá também elas liam Bíblia Eu comecei a querer ir pra aula de religião E a madre superiora Que gostava muito de mim Que eu era aluna assim Que era boa aluna E cumpria as regras Ela então começou a me ensinar a religião E depois que eu decidi Que ia me batizar Na religião católica Elas nunca me obrigaram a nada E eu que insisti, procurei Nesse tempo meu tio Florencio Era bigarinho de água Na Penha Na Penha No terceiro ano Depois do terceiro ou quarto ano Quarto ano Que eu estava lá Meu pai não pôde mais me manter no colégio Estava uma despesa muito alta Meu tio Florencio tomou conta de mim Me tirou do internato E eu fui morar em Tapajiba Onde eu morava, na casa dele, né Na casa dele Aí me batizei Eu tinha 10 dias com a minha madrinha Ele foi meu padrinho E eu vinha de Tapajiba De ônibus De ônibus o que assim? De bonde De bonde, é Saltava em água de menino Era miserável Aí vai para a solidariedade, né Isso eu passei dois anos Estudando externa, né Sacrifício incrível E Maria era mais uma hora de... Mas eu enfrentei Eu me lembro de dar Um dia que o Tonho escorregou na ladeira Aquela ladeira assim Com as pedras polidas Batei o joelho no chão Foi, me ralei toda Escorreguei Tive que subir uma ladeira E outra Outra da de rua Mais, mais, mais Trabalhada, né Mas a tal ladeira Era assim E calçada com pedra bruta E as pedras já estavam polidas Já se caía, né Nisso eu passei dois anos Papai era uma pessoa assim Especial Ele não me deu um carão Não me deu Não me... Não me censurou Quer dizer A censura que ele me deu Quer dizer Olha, tudo bem Você quer... Não, você quer ser católica Tudo bem Agora você não vai Trabalhar aqui em Canaã E vai ensinar seus irmãos Tive o que ele me deu Eu fui pra Porto Aro Na casa de minha avó Daí fui pra Margoza E lá trabalhei 21 anos Eita, você que quer Que fica fora Eu dei uma paradinha Eu fui ver a ver a vida Mas eu vejo a minha Discuti ali Eu disse por carta Eu dei umas cartas ali Carta É, de carta Eu até mandei pra U Eu dei lá Eu não sei se eu Por carta Ele disse que eu tinha ali Então Quando eu vinha pra cá De férias Eu ia pra igreja Tive um problema Graças a Deus Nunca tive problema Com a conversa Graças a Deus Todo mundo foi muito compreensível O pai que devia ser o Antes de casar Era católica Sim Casou, veio pra aqui Eu conheci um padre Quando tinha 15 anos E era Acho que era de bicuiu Era usado de bicuiu De poções Eu sei que ele O padre passava aqui Assim como missionário Certo E quando em vez Pronto Era de poções O padre Então eu fiquei achando Que era uma coisa Não tinha muito sentido Aquela Aquela rixa Foi o que me fez Me convencer Que não tinha Não tinha diferença Tinha razão Tinha razão Aquela 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 Eu sei que o papai Ficou protestante Lá em Mutoípe De um Um missionário Americano Lua e Bernardino Malumé e Lé Vieira Eles tinham Uma amizade Brava Ah Era assim Era amizade Mesmo Era Meu avô Admirava muito Meu pai Que era uma pessoa Néstica Era 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 um trabalhador Que ele não Nascida não Ofereceu um filho Voltou e casou Com a irmã De minha mãe É Com a primeira mulher dele Foi Mas aí tinha neném Casou porque ela quis Porque ela quis Mas minha mãe não Risou porque meu pai mandou Pois é O primeiro filho Foi com 15 anos É E foi lá velho 15 anos Quando fizer manga lá Você vem aqui E vai lhe dar um dinheiro Que você comprar um dinheiro Para a sociedade Para nós Houve uma enchente Em 1914 Teve um tempo A gente foi bater lá E ele deu dinheiro Deu dinheiro Deu dinheiro Eu tenho uma carta Do rei Zé Vieira Falando Meu pai Seria com meu pai Para arranjar Um ponto de réis Ou vendesse um gado Para comprar um carro Para o bispo Que O bispo Floresta O bispo não podia mais Andar a cavalo Estava com problema E que ou ele vendesse Um gado Ou emprestasse um ponto de réis Agora nesse tempo Que o Floresta Trabalhava como para A gente sempre É Depois foi que ele foi Para salvar E para o bispo Ele foi em 40 Em 42 Meu silêncio Deitou na cama Sorriu e morreu É pirilampo Rondando os meus olhos Fragata verde Sobre o cobertor Saudade aberta Vigiando o peito Cavalo a lado Observando Fato